Chico Xavier pelo Espírito Irmão X Luz Acima Na Esfera dos Bichos Dizem que os macacos contemplavam grande cidade, nela depositando os sonhos para o futuro. Viviam cansados, clamavam alguns e queriam repouso. As fêmeas da espécie declaravam-se exaustas. Desde milênios criavam os filhinhos, amamentavam-nos, sofriam horrores, cobriam-se de humilhações e pleiteavam repouso. Quem lhes ouvisse as queixas acompanharia o coro de lágrimas. Os símios mais velhos choravam de meter pena. Afirmavam, sem rebuços, que os conflitos na floresta eram francamente angustiosos e terríveis. Sem dúvida, a turma despreocupada dos bichos dormia quase o dia inteiro, saboreava os produtos da terra e, quando não via a presa fácil, desfrutava a lavoura dos homens com toda a sem-cerimônia. Se o tédio ameaçava, corriam todos para o arvoredo forte e improvisavam o verdadeiro parque de diversões na ramaria bordada de flores. Comiam o que não plantavam, valiam-se dos imensos recursos do solo, mas, assim que terminavam as brincadeiras, vinha o rosário de lamentações. Não suportamos esta vida, reclamavam os antigos. Renovemos tudo, desafiavam os novos. Acabavam as reclamações, observando detidamente a cidade enorme que lhes centralizava as esperanças. Tornando a gruta selvagem, impunham-se comentários alusivos à modificação. A transferência para a casa do bípede humano era a única medida razoável. Os seres racionais tinham a noite magnificamente iluminada por lâmpadas coloridas. Trajavam roupas brilhantes, dispunham de residências acolhedoras, bebiam água gelada na canícula e chocolate reconfortante no inverno. Possuíam palácios de governo, colégios, clubes, imprensa, parques e maquinaria. Gozavam as delícias da inteligência, respiravam, pois, num céu legítimo. Urgia, assim, a mudança imediata. Diante da exigência geral, reuniram-se os chimpanzés mais prudentes e mandar um macaco velho para fazer os apontamentos locais. O símio, inteligente, aproximou-se dos homens e deixou-se prender manhosamente num circo. Partilhou a experiência dos filhos da razão durante cinco anos consecutivos. Devorou dezenas de bananas, andou por vilas e aldeolas enfeitado de guizos, fez pilhérias notáveis e, certo dia, regressou. Grande congresso dos companheiros a fim de ouvi-lo. As fêmeas da tribo, sustentando os filhinhos e os monos encanecidos, enfileiravam-se à frente de todos. O emissário apresentou seu relatório em guinchos solenes. Quase impossível traduzir-lhe a exposição em linguagem humana. Todavia, o mensageiro explicou-se mais ou menos assim, depois das saudações fraternais. Vocês pensam que estou voltando de um paraíso e todos aguardam o instante de penetração no reino humano, como se fossem alcançar plena isenção de serviço e responsabilidade. No entanto, laboram em grave erro. Demorei-me cinco anos entre as criaturas que não são superiores na organização, na conduta e na forma. Realmente, as leis a que se submetem no continuismo da espécie e na própria manutenção não diferem dos princípios que somos constrangidos a obedecer. Criam os filhos com dificuldades análogas às nossas e lutam igualmente com as tempestades e doenças. Quem lhes vê, contudo, o domicílio luxuoso julga-os falsamente, supondo encontrar entre eles o repouso e a alegria sem fim. Os homens, sem dúvida, são superiores a nós e agem num plano muito mais alto. Entretanto, ai deles se pararem de trabalhar. A natureza que nos cerca lhes invadirá as cidades, destruindo-lhes o encanto e as benfeitorias. Possuem castelos e universidades, carruagens e granjas. No entanto, para alimentarem os valores educativos que os distanciam de nós, são obrigados a respeitar horríveis disciplinas. não fazem o que desejam, qual nos ocorre na furna. São submetidos a códigos e decretos, com os quais devem consagrar os próprios brios. A guerra entre eles, a bem dizer, é um estado natural. Os piores entregam-se a monstros perigosos, conhecidos pelos nomes de egoísmo e vaidade, ambição e discórdia, e começam a praticar violências calculadas para dominarem as situações. Em razão disso, os melhores são compelidos a viver armados até as unhas, de modo a se defenderem, preservando as instituições de que se ufanam. A residência deles, indiscutivelmente, é maravilhosa, mas são tantos os problemas inquietantes a torturá-los de perto que, de quando em quando, eles mesmos improvisam chuvas de bombas com que inutilizam as próprias obras, a fim de recapitularem as lições que andam aprendendo com os poderes mais altos da vida. Para manterem o brilho da esfera em que habitam, padecem aflições dia e noite. De fato, são detentores de prodigiosa inteligência e parece-me que subirão muito mais na montanha do progresso que não podemos, por enquanto, compreender. Em compensação, trabalham tanto, sofrem tão largamente e são obrigados a tamanhas disciplinas que eu, meus irmãos, voltei resignado à minha sorte. Quero a minha gruta barrenta. Prefiro nossos costumes e necessidades. O céu dos homens não serve para mim. Não suporto, sou um macaco. Os membros do conclave, porém, cobriram-no de zombaria e pedradas. ninguém acreditou no mensageiro. Para a bicharia, a cidade dos homens era um ninho celestial, sem deveres e sem lutas, sem dificuldades e sem percalços. E, por isso mesmo, a macacada continuou exigindo acesso à esfera humana, com o único objetivo de gozar e repousar. Escutei a lenda curiosa, estudando-lhe o símbolo. Não pintará esta história a mesma situação corrente entre os abre aspas vivos fecha aspas e os abre aspas mortos fecha aspas da atualidade. deixe. Obrigado.